Adivinhe o filme ou a série com emojis. Fala galera do Curioso Quiz, vocês gostam de assistir filmes e séries? No vídeo de hoje vocês terão que acertá-los e as dicas serão os emojis. Não se esqueça de anotar sua pontuação, cada resposta correta vale um ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1. Adivinhe o filme ou a série? Número 2. Adivinhe o filme ou a série? 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 Número 12 Adivinhe o filme ou a série? Número 13 Adivinhe o filme ou a série? Número 14 Adivinhe o filme ou a série? Nunca gostei de você, Luiz. Você é um rato chorão vingativo, mas nunca achei que... Número 15 Adivinhe o filme ou a série? Número 16 Adivinhe o filme ou a série? Número 17 Número 18 Adivinhe o filme ou a série? Número 18 Adivinhe o filme ou a série? Número 18 Adivinhe o filme ou a série? Adivinhe o filme ou a série? Número 19 Adivinhe o filme ou a série? Número 18 Adivinhe o filme ou a série? Adivinhe o filme ou a série? Adivinhe o filme ou a série? para não perder os próximos vídeos. E aí